Olá minha gente seja bem vindo para mais um vídeo do canal daqui da roça hoje eu estou na cidade de Exu Pernambuco dia de feira feira livre e aqui está meu pai minha mãe minha esposa e aí como vai tudo bom tudo é que tá achando aqui conhecer a feira aqui agora já conhecia né mas a gente veio de novo outra vez e a feira hoje como está a feira hoje está meio fraca porque é dia de semana mas é assim mesmo dá uma volta por aí para ver o que é que tem geralmente dia de sábado a feira né aí hoje é sexta mudou quando muda assim toda a cidade a feira é mais fraca portanto dia de feira o livro é dia de sábado né aí dia de sábado o movimento é maior como hoje é dia de sexta-feira todas as vezes que isso acontece o movimento é fraco certo mas se você estiver gostando do vídeo deixe o like desejado se você não é inscrito se inscreva no nosso canal e é isso aí a gente vai mostrar mais um pouco que da cidade da feira a gente vai andar mais um pouquinho amanhã é sábado é mais sábado amanhã é dia de sábado amanhã a gente vai para algum lugar né e aí que vai falar o presépio da cidade ainda tá pelo presépio da cidade ainda tá Ele está arrumado aqui Tira aqui Tirei Isso aí, nós estamos aqui na Praça da Matriz Ó, famosa igreja O Bom Jesus dos Aflitos Ela está nesse momento em reforma Por isso que ela está com essa cor Geralmente ela é Uma cor amarelada, bege, creme Tradicionalmente Oi Você é corajosa, né? Bem corajosa Desse jeito você é corajosa mesmo E esse boi aí é da cara preta Pois é pessoal, nós estamos Na cidade do rei do Baião Luiz Gonzaga É Xupernambuco Distante aí Seiscentos Seiscentos e dez quilômetros mais ou menos Da nossa região Do nosso lugar Mais ou menos umas dez horas de viagem Até aqui Estamos visitando, passeando aqui na cidade Na minha terrinha Nasci e me criei No município de Xupernambuco Terra de Luiz Gonzaga Hoje estou baiano Mas sou pernambucano Fazer uma cópia desse aí E levar Pronto É rápido Tem que ser rápido Qual a diferença Dessa escura Para essa branquinha Essa branquinha É bem molinha Que é batida, né? Nossa É meio efeito Da cana de açúcar Qualquer uma Isso aqui é diferente Seis reais Qualquer uma, né? Essa é de oito Dezesseis Dezesseis De oito Cuidado べz Dezesse Amém. O tempo da escola, tu lembra? É, lembro. Posso te filmar, não? Não, mas não sei não. Quer aparecer, não, no canal? Beleza, beleza. Eu me lembro, porque eu tava com a minha colega aí. É, tô lembrando. Valeu, então, obrigado. Mais feijão carioca aqui, farinha. Bom dia, amigo. Bom dia. Pode filmar aqui os feijões? Bom dia. Valeu. Ó, feijão de corda, que tem, tem muito. Cinco reais o feijão de corda, o litro. Tem um andor seco. Também tem um feijão carioca. Bom dia, amigo. Pode filmar aqui sua barraquinha? Pode. Feijão valeu, obrigado. Feijão, feijão. Feijão de corda é cinco reais, né? Nove. Tá nove reais o litro. É. Eu falei cinco reais no estando, acho que eu confundi com alguma outra coisa ali. E o andor? O andor é seis. Seis. Talvez foi isso que o rapaz falou e eu acabei confundindo. A fava é dez. A fava é dez. O feijão é nove, que você falou? É. A cinco e o final. Ah, ele tem de vários preços, né? É de sete. Sete reais. A farinha é quanto? Seis. Seis reais. Olha lá onde ele vai, ó. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Barraquinha de caldo de cana. E aí? Ah, pra lembrar da infância, é? Lembrar aqui da época de escola. Lembrar aqui da época de adolescência. Vai matar a saudade, hein? Vai matar a saudade, ó. Caldo de cana, pastel. Em Exu, Pernambuco. Mas sai em Exu, tem que tomar o caldo de cana com pastel. Muito bom. E eu também vou comer pastel. Exu, terra de Luiz Gonzaga. Exu. Olha ali a Serra do Araripe, ao fundo. Serra do Araripe, que faz divisa com o estado do Ceará, é o pé de serra de Seu Luiz Gonzaga. Seu Luiz Gonzaga tocou muito forró nessa região, cantou muito a Serra do Araripe, o forró pé de serra tradicional. É essa região, é dessa região. É Exu, Pernambuco, do rei do Baião e o Esguanzaga. Cantou muito essa terrinha, cantou muito a história do povo do sertão nordestino. Suas músicas serão sempre lembradas, porque conta a história do povo, conta a história do sertão. Mostrando mais um pouco da Serra do Araripe. Fica bem próximo à cidade. E é isso aí. Abraço, meu povo. Deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. O canal daqui da Roça, dando uma volta aqui na cidade de Exu, Pernambuco, com Cícero e Dina. Isso aí, minha gente. Estamos na feira livre, feira de fruta aqui da cidade de Exu. Vou mostrar um pouquinho da feira para vocês. Lembrando que hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Olha o feijão de corda verde. Barraca de doce, de leite. É um pouco de tudo aqui na feira livre, feira da fruta aqui da cidade de Exu. Seriguela, pinha, manga, banana, acerola, abacaxi. Esse machixe aqui é bom? Quanto será? Bom dia. Qual é o preço do machismo? Machiste 3. Esse machixe aqui é diferente. Vamos ver se a gente encontra do outro, né? Esse aí é o machixe do Pará. Acho que ele tem um sabor diferente do outro. Olha, veio um ali diferente no meio. Lembrando, minha gente, que hoje o movimento está abaixo do normal, né? Bem menos da metade, né? Por ser um dia de semana, como a gente costuma falar, a sexta-feira, né? A feira tradicional aqui da cidade é dia de sábado, portanto hoje está assim. Está pela metade, ou menos da metade, né? O movimento. E aqui tem pequi, ó. Tem pequi. É um fruto tradicional aqui do pé de serra. Chapada dourada fica aqui próxima. E tem bastante pequi aqui na região. brada. Tem até aqui. Eu não gosto da galinha do pré. Tem... Tem. 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 é isso aí minha gente finalizando mais um vídeo aqui na cidade de choux acabei de mostrar a feira livre feira da fruta também hoje é sexta-feira como já falei é não é o dia oficial de feira na cidade de sábado como falei antes de seu joinha se você gostou do vídeo se inscreva no canal se não é inscrito ainda e até o próximo vídeo se deus quiser um abraço a todos